E aí galera, tudo bom com vocês? Como tudo ótimo, graças a Deus, vim trazer pra vocês essa pequena abertura de caixa da Herédia Cosméticos, tá? Chegou aqui agora na minha casa, vou mostrar pra vocês. Aí veio esse reparador de pontas, gente, Premium Oil, ele é muito bom, tá? Ele se assemelha um cadinho aqui, ele dá o Seven, tá? Ele é muito bom, tem 30ml e dura muito. E veio também esses três Body Splash aqui, que são maravilhosos, tá? Tem resenha dele aqui no canal, que são flores exóticas, que é Encanto, tá? Da Juliana Paz, são muito bons. Veio vazando um pouquinho, gente, ó. Veio vazando um pouquinho aqui, tô sentindo o cheiro. Sonho, que é o baunilha cremosa, que é o que eu mais gosto, que é esse daqui, tá? Que é maravilhoso, super recomendo. E veio esse aqui também, Paraíso, que é de frutas tropicais, ó. Muito bom, gente, são muito cheirosos, fixam e duram bastante. Aí também veio os catálogos, que é da Mixlar, Campanha 82, vale até abril, olha que lindo, gente. Muito bonito aqui esse jogo de taças, né? Opa, caiu ali, gente, depois eu pego. Veio essa revista também da Herédia, cosméticos, maravilhosa. Campanha 8, vale até abril. E veio a Mixlar, que é cama, mesa e banho. Aquela lá é de utilidades domésticas, tá, gente? O D. Olha só que linda a capa, gente. Campanha 82. Guarda até abril também. E também veio esses folhetos explicativos aqui. E veio o cartãozinho que eles sempre mandam pra gente. Olha só que legal, gente. Muito obrigada por acreditar em mais essa jornada conosco. Contamos com você para que possamos melhorar a cada dia e para trazermos mais resultados a você, revendedora. E aqui vem explicando também, tá, gente? Em breve eu vou estar explicando como é que se faz o pedido, tá? Ou pra se tornar revendedora Herédia. Deixem nos comentários se vocês querem saber, tá, gente? Tô pensando em fazer um vídeo detalhado e explicando. Porque muita gente ainda tem dúvida, não conhece a marca. Então, deixa aí nos comentários se vocês quiserem saber, tá? Que eu trago tudinho pra vocês. Sobre os produtos, sobre a comissão, tudo direitinho, tá? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, comenta e compartilhe, tá? Um beijo. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.